Acelera essa muda! Acelera eco! Pode morrer! Acelera mais tempo! Mamãe mandou um áudio aqui agora e falou assim Meu filho, meu filho, até onde você vai com essas aventuras suas? Até onde eu vou, não sei, mas que eu tô indo, eu tô indo Mas como é que não vai, velho? Olha que visão linda